As investigações começaram em junho com a prisão de um homem envolvido com o tráfico de drogas. Dados foram extraídos após uma decisão judicial e a investigação cresceu a partir daí. Um indivíduo que já era conhecido da Polícia Civil em Anápolis pela prática de outros delitos, como homicídios e o tráfico de entorpecentes. Ao todo, seis mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os presos, três são da mesma família. Um deles, o alvo principal dos investigadores, o filho, que morava em Brasília. Ele é suspeito de coordenar a quadrilha, vivia do tráfico e vendia drogas para outros traficantes. Em Anápolis, o resto do grupo foi preso. Foram apreendidos três veículos, um veículo da mãe do alvo, que também foi preso. A motocicleta do tio foi apreendida também. Aparelhos celulares foram apreendidos. Muito dinheiro, ainda não foi possível ali quantificar. Com relação às pedras de craque, apreendido foi em torno de 150 pedras de craque e mais uma porção de maconha. Além da mãe, do filho e do tio envolvidos comprovadamente no tráfico de drogas, a polícia investiga a participação de outro membro da família. É a avó do alvo principal. Ela não foi presa nessa operação, mas já teria respondido anteriormente por tráfico de drogas. Até agora, a gente ainda está analisando melhor os levantamentos que a gente fez. E caso esses elementos se comprovem a participação dela, medidas judiciais com certeza serão solicitadas aí junto ao Poder Judiciário relativo a essa senhora. Todos os mandados foram cumpridos na operação que reuniu 50 policiais da PRF e da Civil do Distrito Federal, Águas Lindas e Anápolis. As investigações continuam para saber o envolvimento de outras pessoas e a atuação da quadrilha.